Fala aí galera do YouTube, beleza? Celso Knife mais uma vez com vocês aí, trazendo mais um vídeo de GTA V Novamente aí no Xbox 360, com os amigos aí, né? Do comando Knife e amigos E galera, aqui na geração passada, mais uma vez, né? Onde o povo ainda tem o maior fluxo de gente aqui, né? Resolvi marcar o primeiro encontro de carros do canal, galera, e um encontro bem inusitado, né? É um encontro de carros esquisitos, os carros mais bizarros e mais esquisitos do GTA V, beleza? Tá dando, você pode ver que tá dando um pouco de retorno, mas é por causa que eu tô falando com o pessoal na Xbox Live, beleza? Muito bem, vamos dar uma olhada aqui nesses carros aqui, galera? Esse aqui é, se eu não me engano, é da DLC, que é não sei o que, praiano, né? Deixa eu ver que carro é esse aqui, nem sei que carro eu peguei aqui, mano É o Calahari É o Calahari, esse aqui, ó É um carrinho feio, pensa num carrinho feio, parece aquele esgurgel brasileiro aqui Então... Vamos lá, galera, até a maioria dos carros aqui são carros de época, como esse carro aqui, esse carro azul Que carro é esse aqui, cara? Esse é um Camaro D28 Camaro 28 T28 T28? É, T28 P28 Olha, tem outro Calahari também Esse Calahari aqui, ele é... Ele é... Ele é conversível, né? Primeiro encontro de carros inusitados aqui no canal No GTA V E na próxima, galera Quem quiser participar aí Nos eventos do Comando Eu vou estar fazendo o seguinte Vou estar fazendo um encontro de veículos É... De veículos inusitados e bizarros, entendeu? Isso inclui... É... Avião Inclui... Moto Trator O veículo mais bizarro e mais inusitado E mais desprezado do GTA V Deixa eu ver, vamos lá Deixa a galera chegar aqui, ó Vamos lá, vamos lá Vamos pegar a estrada, galera Aluco Pelo amor de Deus, eu enrago a cadeada Ninguém bate em mim aí que tá um bate-pate pro caralho Eu estou de moto Tô com medo, cara, velho Nossa Gente, para de se matar Tá, gente, calma Parece até que o Celso é um pedaço de doce Quase do lado do outro, mano O carro dele é gigantão Caraca, mano Nossa, velho Isso aí, mano Nossa, velho Nossa, velho O cara tá voando Caraca de novo Beleza, galera Vamos lá, porque eu tava chegando aqui no Monte Chilealho Eu tive que desativar, né, o bate-papo aqui na Xbox Live Porque Tá dando muito, muito retorno A galera deixa Coloca a música O ônibus passando aqui O ônibus passando aqui Vai ônibus Eu te amo, hein, o bate-papo E aí